No vídeo de hoje eu desbloqueei os melhores heróis aqui do Ben 10 E eu também tive um dos desafios mais difíceis de todos Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Eu não sei na real qual é a nossa próxima missão Mas eu vou seguir essa bússola Então bora correr atrás da missão então pra gente conseguir chegar nela Porque eu não faço a mínima ideia onde ela tá Também não sei, mas a gente acha facinho Ah, demorou então Oxi, que negócio estranho isso aqui Bom, eu acho que a missão é aqui É, a missão realmente é aqui, porque ele é um vilão Será que a gente tem que lutar contra esses bichos? Tá, eu faço a voz, hein Ei, você não acha que deveria usá-los para o bem? Por que que eu deveria? Posso fazer o que eu quiser e ninguém vai me impedir Contemplem a mais avançada tecnologia que o dinheiro pode comprar Uau E essa nem é a melhor parte Ativar modo batalha Eu preciso descobrir um jeito de derrubar esses drones Aqueles painéis começaram a faiscar Talvez se eu sobrecarregá-los Ou use o choque rochoso Beleza, então eu tenho que usar o Minitrix Oh, eles tão vindo pra cima, eles tão vindo pra cima Tá mesmo? Calma aí, virei o choque rochoso E agora, bom, vamos lutar contra esses bichos aqui, ó Que vai ser bem... Ah, eu acho que o choque rochoso vai ser bem easy Oh, ele é forte, tá? Bom, eu vou dar umas garradas aqui com o Kurat Nossa, beleza Eu tô preso aqui num campo magnético com os bichos Mas eu acho que é por aqui Ah... Pode vasculhar aí, Chris Eu faço a contenção aqui Beleza, eu acho que eu tenho que clicar com a mão Alguma coisa assim Ah, eu entendi, pô Aqui, vai notando aí, Kurat Que eu tenho que sobrecarregar isso daqui, ó Eu acho que se eu ficar segurando na frente disso Eu sobrecarrego Uh, é isso mesmo, eu tava certo Você vai pagar por isso? Você não faz ideia de como eles são caros? Foi você que começou, Billy Você podia ter ajudado Ajudar as pessoas é tosco E eu não sou tosco Bom, a gente já teve o objetivo de encontrar o painel Tá, antes de tudo eu vou ajudar você a derrotar esses bichos aqui Você já conseguiu derrotar alguns ou eles não são derrotados? Cara, não Não, eles são imortais, cara Não é possível Ah, então fica lutando com eles Que eu tenho que achar o painel Achando o painel, eu acho que eu desativo esses robôs Pode deixar, vai lá Beleza, então eu vou procurar aqui os painéis Bom, a bússola tá apontando pra cá Então eu acho que deve ser por aqui Eu vou ter que virar o rat e escalar esse prédio Nossa, já tem um bicho aqui me esperando Tá, eu esqueci que eles são invencíveis Então eu preciso ser o mais rápido possível pra sobrecarregar Ah, eles é forte, não Pronto, virei Vai recarrega tudo, recarrega tudo E boa, eu acho que eu consegui desativar um painel Tá, eu tenho que encontrar mais um painel agora Tá, pelo que eu tô vendo, ele fica aqui próximo Tá, eu acho que eu achei Eu tô ouvindo um barulho muito alto por aqui Tá, eu acho que eu encontrei aonde vai ser a próxima descarga de energia Vai, bora fazer isso rápido, hein Boa, tá, agora é só eu segurar aqui E eu vou conseguir desativar Uh, desativei Você está com inveja Você pode parar com isso, antes que alguém se machuque Ninguém me diz o que fazer, não é justo Era pra esses drones estúpidos serem top de linha Eu deveria ter atualizado eles com esse DNA A gente podia ter ajudado muita gente com aqueles drones Os drones são meus e eu não empresto E olha só o desastre que você fez com isso Bom, eu vou confiscar o seu DNA Ótimo Eu lá me importo com isso Achei no chão Agora nós temos mais um DNA Puk Mentira que agora é meu herói favorito Caraca É meu herói favorito Mas todos são seus heróis favoritos Não, só o diamante e o rat Mas antes de tudo Diamante Cara, a voz do diamante é tipo desse jeito Ele fala Diamante Tá, desculpa, tá Tô falando muita merda Oxe, olha o Vomax aqui, cara O que ele veio fazer aqui, mano Não, não vai, não vai Deixa eu testar os poderes do diamante Eu tenho esses dardos de diamante Uh Espinhos de linhas Tá, o diamante é muito bala, galera Tá, o diamante é o melhor Ele é o melhor de todos Ele é o melhor, não tem como Mas e aí, Puk Bora falar então com o Vomax? Vamos falar aí com ele, vai E aí, velho E aí, tiozão Como estão as coisas, jovem? Tenho ótimas notícias pra vocês Aquele sapo espetralão do Azimuth Já quase estabilizou o projetor nulificador Não vai demorar muito Até que sejam vocês três lutando contra os vilões Talvez tenhamos uma pista sobre um DNA No castelo dos Cavaleiros Eternos Você poderia dar uma olhada? Nossa, tá Cavaleiros Eternos Vocês tem noção que isso daqui é praticamente Os vilões mais poderosos aqui do universo de Ben 10? É o Cavaleiros Eternos, cara Caraca, a gente vai sofrer, mano Tô até vendo, velho Não, vamos Mas eu não arrego até porque Eu sou o Crazy Tennyson E vamos em busca do Cavaleiros Eternos Antes de tudo, eu preciso achar o castelo deles Então, bom, Puk Me ajude a encontrar o castelo deles Só vamos Bom, como isso daqui é um castelo Eu acho que vai ser algo fácil de se encontrar Mas também deve ser muito longe Até porque eu não tô vendo nenhum castelo por aqui Eu acho que a gente tá chegando Até porque estamos entrando em um lugar meio medieval E, bom, uma coisa que pode ter próximas coisas medievais Se eu não me engano, é um castelo, né? Bom, provavelmente, né, cara? Se não tiver um castelo aqui Puk, tem uma coisa brilhando Eu tenho certeza que é aqui Caraca, certeza absoluta Parece que houve um acidente adiante Eu deveria me certificar do que ninguém está ferido Esse silêncio está estranho Fugitivos? Olha aí, tu! Nossa, tá, a gente tem que derrotar eles Eu vou derrotar com o XLR8 mesmo, tá ligado? Tá, a gente tem que derrotar bastante fugitivos Já derrotei dois Esse daqui vai ser o terceiro Boa, derrotei três Já deitei três aqui também Acho que foi todos Opa, perfeito Ei, Mark, será que os policiais daqui Podem encontrar esses prisioneiros de volta? Pode deixar Tá bom, agora a gente tem que ir pro castelo Tivemos algumas desavenças, eu diria Antes de tudo, eu só quero reforçar uma coisa O Crazy tá quase batendo 100k Então vamos geral se inscrever E compartilhar o canal dele Pra ajudar muito Obrigado a todos que estão assistindo o vídeo Então fiquem com ele Tô de olho, hein? Deixa o like Cara, eu tô vendo mais finge Muito grande ali em cima Tô vendo também, cara Será que é pra lá? Eu acho que não é pra lá não Até porque a brússola tá apontando ao outro lado Nossa, eu achei o castelo, Puck Cara, olha o tamanho disso Bom, a gente vai ter que invadir isso daqui E eu sei que vai dar um baita trabalhão Mas eu tenho um Omnitrix Eu não tenho medo Então bora lá invadir esse castelo Ó, a entrada é aqui E bum, já cheguei entrando Tá, tem um bicho aqui Será que ele vai ter que lutar com ele? Não, ele é do bem Eu estava te esperando Atraindo você até aqui Tudo que peço É que se junte a mim Conserte este mundo quebrado Livre-o dos alienígenas para sempre Começando com essa sequência de DNA Esse dispositivo que você possui Só trouxe causa ao nosso mundo O mundo que jurei proteger Proteger? Você e seus colegas Têm causado estragos no mundo Com certeza não estão protegendo Tão parecido com o Tennyson Uma pena Eu tenho lhe observado Suas habilidades poderiam ser melhor Empregadas se você juntasse forças comigo O que você me diz Vai sonhando Em poucas horas eu fiz mais bem com o Minitrix Do que eu jamais ser possível Se eu não puder provar isso pra você Não há nada a fazer Se não te parar É hora do duelo então Cara, eu vou lutar contra ele usando diamante É sério E eu, XLR8 Beleza De... Não Caraca, ele é poderoso Diamante Tá A cavalaria chegou Vem, cavaleiro eterno Nossa, o diamante dá muito dano nele Se liga Olha isso Caraca Tá, vamos aqui Tá, ele tá focando em mim Usa o poder Boa, prendi ele Nossa, acertei muito forte Bom, eu acho que só o diamante perfura essa armadura Já era, já era Ele foi derrotado Olha isso Caraca, caiu de bumbum Agora ele fica no chão, esse palhaço E a gente liberou algum outro alien Qual será que é? De novo eu fazendo isso com os boss Ah, cara Ele fica pisando em cima deles Bom, mas eu quero ver qual foi o outro alien que eu liberei Ah, não foi nem... Oxi Caraca Oxi O alien favorito O alien favorito Não, só o diamante e o rat Ah, o meu foi o primeiro que eu falei, cara Tô zoando, cara Tô zoando Bom, mas bora lá pra próxima missão Porque a bússola já tá apontando Tá, mas antes de tudo eu quero dar uma explorada aqui nesse castelo Porque, tipo, deve ter muitas coisas aqui Ele é um castelo bem grande E eu não faço ideia pra onde a bússola tá apontando Se é pra fora... É, com certeza é pra fora Bom, Puck Cadê você? Tô subindo Você está pronto pra fazer o pouso de super-herói? Tô prontíssimo Mas pra voar eu também tô Nossa, você pulou mesmo? Tá bom Ah, pouso de super-herói Tá, isso aqui foi muito vergonhoso Bom, já deixou seu like e se inscreveu, né? Porque, sério O Chris tá quase batendo 100 mil, cara Eu vou encher o saco de vocês Até ele bater essa meta Porque vai ajudar muito, cara Ele vai ficar muito feliz E constantemente eu também Então pode seguir aí pro próximo vídeo em paz Valeu, falou